Música Há foi na presença, processo de preparação, orçamento ratificativo Batinane. No orçamento geral estado Batinane, nos estão finanças públicas. Vice-ministro Finanças afirma, governo se mantém na fatem orçamento anterior, que o governo constitucional da UALO prevê. O governante explica que o orçamento não se mantém na fatem orçamento do Ministério do Sira, onde executa o programa de prioridade do governo da Sianian. O Ministério das Finanças e a esperança que o trabalho se estabeleceram diretivas, como se estabeleceram a nós, o membro do governo do Sira, para a ajuda do Ministério das Finanças para acelerar o processo de preparação do orçamento ratificativo. Então, o governo submete e o tempo vai dar para a aprovação do programa do governo. O exercício deve ser o orçamento ratificativo, mas deve ter o orçamento original agora, 2.1. O exercício deve ser o exercício agora, e deve ser identificado o espaço fiscal, que deve ser o orçamento 2.1 bilhões, e depois vai distribuir medidas que foram prioridades do governo e da Sianian e implementar o ano em 2023. Não podemos alocar a estrutura que foi ainda que foi o governo do Sianian. O governante deve ser o exercício na análise da possibilidade de reduzir o orçamento anterior, e deve ser o necessário. A execução do orçamento agora, conforme os dados que estão no sistema, até 11 de julho, foi em 27%. A execução, por exemplo, aumenta até a nossa, e temos o suco de capacidade, aumenta até a nossa, mas se a gente executa, a gente vai fazer isso. A maneira que a gente identifica o espaço fiscal, e também a gente vai fazer medidas ou estratégias do governo do governo do Fundo, mas quando a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, e 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 a gente vai fazer isso. E o orçamento 2.1 bilhões, mas isso não é conforme o exercício. Enquanto baseia para o portal transparência, o orçamento geral do Estado, o orçamento geral do Estado, Amém.